O que é a versão 3D? Eu julgo que até hoje, nem a Esri, nem qualquer área comercial, até hoje nunca existiu um SIG 3D. E a Esri tem vindo a lutar desde alguns anos para criar o ArcGIS 3D. Ou seja, um SIG, um sistema de informação geográfico a 3 dimensões. Ok, vocês dizem-me, existia o ArcSene, existia o ArcClobe. Eu podia visualizar os dados, eu podia dar altura aos meus edifícios, eu podia fazer muitas coisas a 3D. Noutros softwares é uma coisa, eu visualizo, eu crio modelos, eu vejo informação bastante rápida, mas um SIG 3D não é isso. Quando falo de um sistema de informação geográfica tridimensional, estou a falar em muito mais do que isso. Estou a falar da visualização, claro. A Esri, nesta versão 10, tenho vindo a trabalhar há cerca de 2 anos, neste motor gráfico de disponibilização de informação, está bastante mais rápido. Ok, assunto arrumado. Mas mais, temos edição 3D. A edição a 3 dimensões é a mesma que a edição a 2 dimensões, é a mesma que a edição na internet. Ou seja, nós estamos a editar a 3 dimensões no nosso sistema de informação geográfica. Não estamos a editar num local isolado. Estamos, o nosso sistema de informação geográfica, a editar a nossa informação a 3 dimensões. Podemos incluir modelos criados por outros e criar as nossas cidades virtuais. Mas mais que isso, o que é que falta para ser um sistema de informação geográfica realmente a 3 dimensões? Falta análise. Falta análise complexa. Falta análise tendo em conta que aquele modelo que nós lá colocamos é um edifício e não é uma imagem que roda e que é vista de diferentes maneiras consoante que nós vamos rodando. Não, é análise espacial tendo em conta a 3 dimensão. E é isso uma das grandes novidades. Ou seja, o ArcGIS hoje em dia, na versão 10, irá ser um sistema de informação geográfica a 3 dimensões. Mais do que falar, e uma vez mais, vou chamar a Patrícia Branco, uma colega minha da ESRI, para mostrar isto a funcionar. Patrícia. Obrigada, Sando. Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao nosso SIC 3D. Como há muito esperado, conseguimos então ter o nosso SIC 3D, fazer edições em 3D, o que se tornava complicadíssimo nos anos anteriores, nas versões anteriores, fazer esse procedimento. É de referir também que, nesta demonstração, só vou trabalhar em ArcCine, mas existe outra plataforma, como o Sandro mencionou, que é o ArcGlobe, em que a barra está exatamente, de edição são exatamente iguais. A plataforma é toda transversal, tanto fazem ArcCine e ArcGlobe. Vou então começar a dar início à minha sessão. Como podemos ver, todo o geoprocessing também é feito em ArcCine. Há arctubox também, as extensões que temos, os adviewers que não existiam e que agora existem. Temos também os o Brookmarks, que eu recomendo sempre, e, neste caso, estamos a ver a parte dos edifícios que são com elevação. E também edifícios em ponto, em que nós colocámos a simbologia. Por baixo, temos as tubagens e os ramais. Estamos na zona das águas de Gaia. Fiz aqui um zoom, para se perceber que esta simbologia também é feita toda a 3 dimensões. Vou então agora começar uma edição. No caso, vou tirar aqui o orto, e vou então retirar também o ponto, e vou pôr o edifício em multipets. Vou adicionar, save, edit, e vou então criar os nossos ramais. Ele faz logo snapping também, neste caso, ao vértice do nosso ramal, e ao vértice também do nosso polígono. Multipets é de referir. Neste caso, como podemos ver, eu vou aqui assim fazer uma rotação, para ver, e ele está completamente com o snapping e pegado. Tudo muito bem. Faço aqui assim agora. Mais uma rotaçãozinha, para se ver melhor. Cá está. Neste caso, vou aqui ao meu edifício, e vou stop, edit, e vou salvar. Agora vou então proceder, vou tirar o edifício multipets, e vamos ver como é que conseguimos colocar, então, a partir de um ponto, uma nossa casa. Vou aqui escolher uma casa já, vou ter esta, e cá está. Temos uma casa já, simbologia 3D, toda disponível, já no catálogo 3D, também no ArcSIM, e também no ArcLob. Vou fazer aqui assim um zoom, para se ver melhor. Ok. Agora, outra, outra novidade também, em ArcMap. A edição é completamente igual. Vou aqui desviar-me só aqui assim um bocadinho, para conseguir. Start Edit, como podemos ver, a barra de editar é igual, vou aqui escolher o polígono, neste caso vou para a referência número 5 do polígono, e vou clicar, através, dois cliquinhos. Ok, e temos. Como isto se trata já de um polígono, em que temos a extrusão, e vamos fazer a extrusão pela altura, coloquei aqui 15, e cá está. Ele fica logo automaticamente, com a extrusão associada. E assim, podemos logo fazer a edição, o que de antes, isto não era possível. Vou fechar. E vou aqui assim, agora para outra zona. Vou aqui para a zona de Lisboa, e também vou, mostrar uma nova funcionalidade, que é as linhas de vista, que de antes, também não era possível serem feitas em ArcSyn, simplesmente só em ArcMap. Imaginemos que estamos aqui, a tirar uma fotografia, aqui na zona do Terrei do Passo, e queremos saber, o que é que vamos apanhar na nossa fotografia. Vamos aqui assim, então, ao nosso ArcCatалог, disponível também em ArcSyn, como igual a ArcMap. Vamos criar aqui assim, uma Line of Sign. Vamos colocar a nossa superfície, como MDT, a nossa linha, que queremos de observação, e a nossa, a nossa future, neste caso, o edificado, que vai ser a nossa obstrução, neste caso. E cá está. Temos, o que está a ver, que simboliza, então, o que nós vamos ver, e o que está a vermelho, tudo para trás, que não é possível ser visível. Vou aqui então, para os restauradores. neste caso aqui assim, também é possível adicionar, simbologia do SketchUp, vou fazer uma nova edição. Neste caso, eu já tenho a simbologia aqui adicionada, vou só, como é possível fazer rotações, escalas, neste caso, vou aqui assim, selecionar o nosso, símbolo, que é a estátua, e vou-lhe dar um ângulo de 45 graus. Ok. Pelo rodar. Muito bem, mas como ele não se enquadra ainda à estátua, vou-lhe também dar uma escala, vou-lhe pôr um bocadinho maior. E cá está o nosso edifício. Todos estes, podemos, ele também aceita, formato coladas, formato KPMZ, e é de acesso direto, logo. Ok. Temos aqui assim, o nosso enquadramento, com a nossa estátua dos restauradores. Ok. Sando? Obrigada. Obrigada.